Deputado Valdeque Carneiro, Vossa Excelência, dispõe de 10 minutos regimentais. Deputado Valdeque, está indo para o microfone. Senhor Presidente, deputado capitão Paulo Teixeira, senhoras deputadas, senhores deputados que participam ainda da sessão plenária neste expediente final, remotamente ou presencialmente, ainda aqui no plenário Barbosa Lima Sobrinho, cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerje, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colegas de trabalho aqui da Alerje. Já faz tempo que não falo no expediente final desta tribuna, deste púlpito. Falei mais cedo hoje na nossa comissão especial e quero começar por esse mesmo tema abordado pelo meu antecessor aqui na tribuna, meu amigo Luiz Paulo. De fato, hoje, a Assembleia Legislativa e o Estado do Rio de Janeiro viveram um dia daqueles muito graves e eu diria até um dia marcado por consternação, porque é sem nenhuma alegria. Ao contrário, deputado Chicão Bulhões, é com muita tristeza que nós vemos novamente o Estado do Rio de Janeiro confrontado ou talvez fosse melhor dizer afrontado pelas páginas criminais. Desde 1999, portanto, há pouco mais de 20 anos, todos os governadores efetivos do Estado do Rio de Janeiro ou foram presos, ou foram condenados, ou foram afastados, à exceção, aliás, com a honrosa exceção da hoje deputada Benedita da Silva. É muito sério, é muito grave, é uma espiral que precisa parar, que precisa parar. Hoje, a Assembleia Legislativa concluiu uma etapa deste trabalho em relação ao processo de impedimento, de impeachment do governador Wilson Witzel. Falava agora há pouco, antes de subir aqui ao púlpito, com a assessora Gabriela, que assessora o mandato do Luiz Paulo, estamos sempre juntos na CCJ, em outras comissões, e a gente conversava aqui um pouco sobre o rito do processo de impeachment, que é cheio de etapas, é cheio de rigores, e evidentemente a gente entende que tem que ser mesmo um processo muito rigoroso, muito rigoroso, porque não é trivial, não pode ser tratado como trivial um instituto que tem o condão ou que pode ter o condão de suprimir, de se sobrepor à vontade popular. Nós estamos falando, Chicão Buliões, de um governador eleito pelo voto popular. Nós também fomos eleitos pelo voto popular e sabemos a importância do sufragio universal, da livre escolha, do livre arbítrio do eleitor e da eleitora na hora que decide escolher o seu governador, a sua governadora, o seu prefeito, a sua prefeita, o seu presidente, a sua presidência, seus parlamentares, enfim. Então, evidentemente que o instituto do impeachment e o rito para que ele chegue a termo quando é o caso, tem que ser mesmo um rito rigoroso, severo e tudo tem que ser observado de maneira estrita. A Assembleia Legislativa vem cumprindo essa etapa passo a passo. O presidente André Siciliano adotou uma atitude insólita, enfim, imprevisível no sentido da sua ocorrência rara, eu nem sei se já houve o precedente, de em vez de admitir o pedido de impeachment ou arquivá-lo monocraticamente, porque como presidente do Poder Legislativo ele detém essa prerrogativa, não porque ele queira, mas porque é assim, é regimental, ele decidiu compartilhar essa primeira decisão com o Parlamento. Nós todos lembramos aqui foi um placar severo contra o governador de 69 votos a zero pela admissibilidade do pedido para que se constituísse, para que se instaurasse então o processo administrativo e fosse instalada a comissão especial da qual participei, que foi presidida pelo deputado Chico Machado, aliás, que era aqui desta tribuna durante o expediente final, falar da forma serena, respeitosa, democrática, com que o deputado Chico Machado conduziu os trabalhos da comissão especial, que hoje encerrou as suas atividades, assim como também quero ressaltar o deputado Rodrigo Bacelar, relator desta comissão especial, cujo relatório, cujo parecer, organizou hoje a sessão, foi em torno desse relatório que nós votamos na comissão especial pelo prosseguimento do processo de impedimento do governador. Então, assim, a comissão especial, deputado capitão Paulo Teixeira, deputado Chicão Bulhões, ela não tem, esse processo aqui não tem, na LERJ, como eu disse durante o debate na comissão, não tem a mesma natureza do processo no âmbito do Poder Judiciário, no caso específico do Superior Tribunal de Justiça. Aqui é um processo de cunho político administrativo. lá é um processo de cunho penal. Aqui as sanções, se forem levadas a termo, são sanções que decorrem de um processo político-administrativo, quais sejam o afastamento do cargo, o afastamento definitivo do cargo, se assim for decidido, e a inabilitação do afastado para o exercício da função pública por um determinado período. Além disso, também não cabia à comissão especial digamos, mergulhar, se aprofundar no exame do material probatório. O que cabia à comissão especial fazer, ela simplesmente, diante dos fatos, diante dos documentos, levando em conta os fundamentos constitucionais, legais, jurisprudenciais no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que dão um lastro ao Instituto do impeachment, diante disso tudo, a comissão teria que dizer, olha, os documentos, os fatos, enfim, indicam, indicam, indicam a necessidade de dar continuidade ao processo para que ele seja, digamos, verticalizado na análise do material probatório. Ou então dizer, não, os elementos não dizem isso. Nós podemos, face a esses documentos, face a esses fatos, entender que não faz sentido dar prosseguimento porque eles são frágeis, são insuficientes, são superficiais. Então, não cabia mesmo à comissão especial dar tratamento a material probatório, a provas testemunhais, a provas periciais, isto é, na outra etapa, se o plenário assim decidir, que ainda tem a etapa do plenário, que irá confirmar ou não, que irá confirmar ou não a decisão hoje tomada pela comissão especial por 24 votos a zero, mas outro duro e severo placar em relação ao governador Wilson Witzel. Apenas o deputado João Peixoto, membro da comissão, não participou, está adoentado, hospitalizado, aproveito para, mais uma vez, fazer votos de que se recupere o mais pronta e plenamente possível que todos desejamos aqui no Parlamento Fluminense em relação ao deputado João Peixoto. Então, agora, no plenário, com o voto, com o quórum qualificado, dois terços do Parlamento terão que se pronunciar se o parecer da comissão especial, hoje vitorioso por 24 a zero, seguindo o relator deputado Rodrigo Bacelar, será mantido e, se for mantido, instalar-se a, como disse o Luiz Paulo, um tribunal misto, uma comissão mista, desembargadores do TJ e deputados estaduais. Então, assim, eu quero dizer que tudo isso chama a nossa atenção, porque, ao fim e ao cabo, nós estamos tratando de um processo de impeachment que foi deflagrado por um conjunto robusto de denúncias, de fatos, alguns já reconhecidos até por pessoas neles envolvidas, que desviaram milhões de recursos do Estado do Rio de Janeiro e, notadamente, do orçamento da saúde pública. E aí chega a ser chocante que qualquer desvio de qualquer valor de qualquer valor ou em qualquer setor da administração pública, qualquer desvio é completamente reprovável. Não importa o valor, o que importa é o gesto. Agora, valores desta monta e na área da saúde, em plena pandemia, o Rio de Janeiro já perdeu quase 17 mil irmãos e irmãs fluminenses. são quase 235 mil casos confirmados no Rio de Janeiro da Covid-19. Quantas pessoas poderiam ter sido salvas se esses recursos tivessem sido bem empregados? Quantas poderiam ter sido hospitalizadas e ter tido acesso a leitos de UTI, ter tido acesso a medicamentos, ter tido acesso a cuidados adequados para preservar as suas vidas, para preservar a sua saúde, para salvar-lhes dessa aprovação? Então, assim, ainda mais grave do que os desvios, é a consequência direta que eles certamente tiveram sobre esses números impactantes no estado do Rio de Janeiro em relação à pandemia do novo coronavírus. Então, eu quero aqui fazer essa intervenção, dei o meu voto com convicção, com clareza, hoje na comissão especial. Acho que o plenário tem, e faço a leitura política de que o plenário tende a levar em conta o parecer da comissão especial, mas sinto que o Rio de Janeiro precisa virar essa página e encontrar um outro rumo, deputado Chicão Bulhões. Esse rumo que a gente tem tanto discutido na comissão de economia, discutindo a situação dos vários setores da economia fluminense, discutindo a perspectiva da construção de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico social, que formule estratégia de geração de renda, de geração de emprego, destravar setores importantes da economia, destravar regiões importantes do nosso Estado que estão empobrecidas, enfim. Então, assim, o Rio de Janeiro precisa sair dessa página. Acho que vai sair, pode sair. E a Assembleia Legislativa hoje deu um passo importante no cumprimento do seu papel enquanto poder constituído da República no Estado do Rio de Janeiro. E, para concluir, deputado Capitão Paulo Teixeira, e que tem a ver com isso, direto ou indiretamente, nesta semana que encerramos, em que Legislativa que encerramos hoje, de trabalho vai continuar, mas a Semana Legislativa encerramos hoje, quinta-feira, nesta semana, na segunda-feira, dia 14 de setembro, completou-se o período de 30 meses. Deputado Flávio Serafini, meu querido companheiro das Comissões de Educação, de Ciência e Tecnologia, de tantas lutas e jornadas, 30 meses exatos do assassinato de Marielle Franco e Anderson Moraes. 30 meses, dois anos e meio que uma vereadora eleita pelo voto popular, eleita de maneira consagradora até, com dezenas de milhares de votos na cidade do Rio de Janeiro, foi assassinada e até hoje não se elucidou, não se elucidou este crime, especificamente, não se sabe ainda, não se sabe ainda quem mandou matar, quem tinha interesse, quem determinou, quem organizou, quem planejou, quem arquitetou, quem mandou fazer. E é muito importante que a gente não esqueça, agora mesmo, em que o Estado do Rio de Janeiro renova o comando da Polícia Civil, volta a comandar a Polícia Civil do Rio de Janeiro, agora com o status de Secretário de Estado, o policial Alain Tornovski, eu me dirijo aqui ao Alain Tornovski, está chegando de novo na gestão da Polícia Civil, evidentemente que qualquer que seja a nossa posição aqui em relação ao governo, eu sou da bancada de oposição de esquerda ao governo Witzel, mas é lógico que a gente deseja a todo mundo sorte e sucesso, a gente espera que dê certo e dentro das nossas possibilidades e limites, se pudermos colaborar, colaboraremos, mas eu alerto o secretário de Estado de Polícia Civil, Alain Tornovski e essa dívida, essa dívida precisa ser saudada com o povo do Estado do Rio de Janeiro, com o povo da cidade do Rio de Janeiro, precisamos dar essa resposta, quem mandou matar Marielle Franco, quem é responsável pela morte também de seu assessor Anderson Gomes, então, 30 meses se passaram, a gente não vai esquecer, o secretário anunciou a troca em algumas áreas da Polícia Civil, inclusive, na titularidade na chefia da divisão de homicídios da cidade do Rio de Janeiro, diretamente responsável por essa investigação, nós vamos continuar lembrando, nós vamos continuar perguntando, nós não nos calaremos, não deixaremos que o silêncio paire sobre esse assassinato, que foi um assassinato que feriu de morte a Marielle, que feriu de morte o Anderson, mas que, na verdade, feriu de morte a representação popular, a soberania popular, a democracia, o voto soberano do povo carioca naquelas eleições de 2016. Portanto, o deputado capitão Paulo Teixeira, quero aqui perguntar desta tribuna, aos 30 meses, aos 30 meses do assassinato, da execução de Marielle Anderson, quem mandou matar e a polícia civil do estado do Rio de Janeiro precisa dar essa resposta, precisa dar essa satisfação, precisa completar esse trabalho, vossa excelência policial, compreende o que está em jogo, compreende as necessidades de nós termos respostas efetivas para, digamos, recuperar um pouco. A Marielle, a gente não recupera mais, o Anderson, a gente não recupera mais, mas, de qualquer maneira, recuperar, digamos, uma certa perspectiva de credibilidade nas instituições policiais, na polícia civil, formada por tantos quadros do maior valor, mas está faltando essa resposta ao estado do Rio de Janeiro e à cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputado capitão Paulo Teixeira, pela intervenção e pronunciamento que ele ia fazer na tarde de hoje. Passo agora a palavra...